Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vou falar um pouquinho da pessoa que está no título, né? Bom, eu sei que é uma coisa muito de opinião, mas é aquilo, cara, quando a gente vê uma opinião que... Sabe, cara, é aquela pessoa que está fazendo uma coisa forçada Ah, mas é a opinião do cara, não, é forçado, irmão, não tem como, velho Não tem como, enquanto quase 100% de todo mundo acha que aquilo pode não ser a versão final de uma gameplay O cara está achando o contrário, é muito estranho Mas vamos lá, antes da gente começar, eu já quero deixar adiantado que eu não estou aqui para defender o BF Porque ele custa 600 reais, jamais eu vou fazer isso, eu não estou defendendo aqui valores altos não, tá? O que eu quero aqui defender e colocar a minha argumentação é do que a gente viu ali Se eles realmente vão entregar aquilo ali no jogo Se vai ter tudo aquilo ali que foi mostrado nas cinemáticas do BF lá Acho que é 2042 o nome, né? Vou falar o nome certo agora, né? Eu acho que é 2042 Não sei, se eu estiver errado, vocês sabem que é o novo BF, foda-se Né? Então Acontece O Mythocrats fez um vídeo, tal Descendo a opinião dele E ele falou que aquilo ali, que a gente estava vendo, estava muito feio E que ele esperava que na versão final do gameplay fosse melhorado E o que mais é engraçado é que todo mundo pensou o contrário Todo mundo, eu sei que todo mundo não é igual, ninguém é igual Mas, porra, pera lá É sério que tu achou que aquelas cinemáticas estão feias? É sério isso? Sabe o que eu fico pensando, cara? É uma coisa pra querer aparecer Porque o jogo tá 600 reais Vamos criticar, tá muito feio pra 600 reais Tá um lixo, tá uma merda Independente do preço que ele esteja custando É que eu não sou de acordo, ele tá custando versão deluxe 600 Nem 500 reais os Far Cry lá Aquele, o novo, acho que é É outro nome, mas é o tipo Left 4 Dead 4 Nem 500 reais esses bagulho versão final valem, na minha opinião Estourando muito, uma versão Ultimate deveria custar 350 Estourando muito Mesmo porque às vezes não vem nada de bom nessas porra É umas roupinhas, umas skin Um sim são pézinho vagabundo e acabou Na maioria das vezes Tem uns jogos que capricham pra caralho Então o que que acontece? Ele falou que tava muito feio Quando todo mundo tá falando Cara, será que eles vão entregar esses gráficos na gameplay mesmo? Quando for mostrada a gameplay na versão final? Porque no Horizon Forbid West foi a mesma coisa Todo mundo duvidou Não, a Sony não vai entregar esses gráficos ali, cara Olha isso É tudo CGzinha Entendeu? É tudo CG É tudo montagem Entendeu? É tudo montagem E eu fiquei assim Cara, mas no Horizon do PS4 O primeiro Horizon Zero Dawn Já é assim Já é uns gráficos muito bonitos E que são equiparados a cinemáticas E aí A gente olhou Eu fiquei impressionado com os gráficos do Battlefield Falei, mano Ainda mais porque é um jogo em primeira pessoa E eu falei Mano, vocês entregar esse gráfico aí Cara, vai ficar show de porra Puta que pariu Eu fiquei impressionado Entendeu? O nível de textura Resolução Com todo aquele monte de De pessoas Já que Eles devem ter mostrado a versão mais poderosa Que é a dos videogames Barra PC O PS5 O Sirius Ou o PC Deve ter sido pelo PC Que vão comportar 128 plays Enquanto os videogames mais antigos Vão comportar 64 Então Pro nível de A quantidade de jogadores No mapa Com aquele nível de destruição Cara, eu achei foda Entendeu? E me veio o cara falar que o gráfico tá horrível Mano, você tem noção? E olha que eu não sou nem um fã de PF Não sou nem um fã boy Não sou fã Se você olhar, me deu Nem platinei Nenhum Battlefield Nem zerei o 4 1 Eu só joguei o multiplayer Ah, tenho 4 e 200 horas Mas joguei Uns 100 e Sei lá 50, 60 Eu não lembro quantas horas eu tenho Só que eu tenho hora lá pra caramba Entendeu? Joguei bastante lá Mesmo eu pegando todos os troféus do online Eu continuei jogando por um bom tempo Né? Então Porra, cara Não sou fã de BF Mas cara O que eu vi Tava muito bonito Que todo mundo Que eu tava Que conversando com o pessoal Falei Mano, será que eles vão entregar aquilo ali? Ah, o cara começou a desdenhar Olha Olha os helicópteros batem Se explodem Ah Olha só O jogo virou filme de terror Eles vão ser esmagados Ó Ó Ih, foi esmagado Virou suspense Ó Que legal Tem robôs Tipo, desdenhando Mano, olha só Aprende a separar as coisas Cara Aprende a ser uma pessoa adulta Entendeu? Aprende Aprenda Aprende a separar as coisas Não é porque o jogo tá 600 reais Que você queira que eles entreguem uma coisa no valor de 600 reais Mesmo porque a versão standard Ela é 300 Se eu não tô enganado Que é a versão base E todo jogo Resident Evil foi vendido a 250 Outros são vendidos a 300 O Returnal foi vendido a 350 O Ratlin Clank foi vendido a 350 O God of False foi vendido a 300 Se eu não lembro agora Então, assim Você tem que aprender a separar as coisas Não é porque você tá puto com o preço do jogo Que você vai ficar desdenhando daquilo que foi mostrado Que eu achei Eu E outros 99% da população achou foda pra caralho E o cara porque tá puto com o preço do jogo É isso que eu É isso que eu fico indignado Mano, não sabe dar opinião sobre bagulho? Porra, fecha o canal e vaza Ah, o personagem morre e o jogo é um lixo Ah, o jogo custa 600 reais e é um lixo O gráfico tá um lixo Entendeu? Ah, esse jogo não teve o final que eu queria lixo Porra, mano E se a opinião de alguém que, porra, tem um canal com, porra, sei lá 14 mil pessoas 15 mil, sei lá quantos inscritos tem Porra, pelo amor de Deus, cara Tu tem um alcance relativamente alto, cara Porra, ah, mas é a opinião do cara Porra, mas é a opinião É a mesma coisa que eu chegar Pô, tu acha que Titica é foda? Titica é gostoso pra caralho Vai lá e come um prato de Titica É a mesma coisa que esse maluco fez Come a Titica e fala pra mim que é boa Entendeu? Come um prato de Titica e tenha coragem de falar que é bom Porque se fosse bom, todo mundo comia essa porra Entendeu? É a mesma coisa que eu tô falando Porra, você olha pro gráfico do Battlefield Se lançar com aquele gráfico ali Vai ser um dos mais bonitos da nova geração Entendeu? Se lançar com todas aquelas mecânicas Eu sei que muitas daquelas mecânicas já tem nos BF antigos Mas eles devem ter aprimorado Eu mesmo fiquei impressionado Teve um rapaz que falou pra mim no comentário Que, pô, você tá por fora Já tem essa mecânica de sair do avião Cara, eu até sei que tem Eu vejo uns caras jogar e eles fazem esse tipo de coisa realmente Só que não com a perfeição Não com aquela perfeição de movimentos Cinematográficos Foda pra caralho Que foi mostrado Com aquele nível de detalhes Entendeu? Por isso que eu falei Pô, é digno de filme de Hollywood Aquilo ali, viu? Entendeu? Mas não critico não Os caras botaram, né? Os caras botaram Como é que você vai? Como é que você quer ter credibilidade Nas coisas que você fala? Se uma hora você fala que o Red Dead é um lixo Outra hora é bom pra caralho Só pra atacar o The Last of Us Uma hora você fala que o Resident Vai ser um jogo genérico Vai ser um jogo lixo O Resident Evil Village, né? Vai ser um jogo má bosta E depois você fala que ele é uma obra de arte E que se inspirou no Resident Evil 6 Você tem noção das coisas que você fala? Da onde que o Resident Evil 8 se inspirou no 6, maluco? Porra, meu irmão Ah Até que pariu, cara Meu pai do céu, velho Desculpa aí, inscritos Desculpa eu ter me exaltado Mas não dá Não dá pra levar a sério Mas não dá Não dá pra levar a sério O cara não sabe separar as coisas Por mais que eu fique puto com o preço de alguma coisa Ou se o jogo trilhou um caminho ao qual não me agradou Porra, eu jamais vou chegar e vou falar que Porra, o jogo é um lixo Ah, porque é em primeira pessoa Resident Evil Porra, não curto Eu prefiro terceira pessoa Entendeu? Mas eu sou fã de Resident Evil Tinha que ver ele falando Os caras questionando ele lá Eu sou fã, cara Joguei todos os Resident Evil Serei todos os Resident Evil Aí vai lá Não jogou o 0 Não jogou o remake Não zerou o 7 Acho que não zerou o 5 Nem no PS3 No PS4 Aí platinou o 6 Acho que duas vezes A obra de arte Porra, é revolucionário Cara É revolucionário Porra Ah, para, velho Pelo amor de Deus Galera Não dá pra levar a sério Literalmente É o que eu falo, cara Eu sei que a opinião é igual ao cu Cada um tem o seu Mas tem umas opiniões Que são forçadas demais Tem umas que você olha assim E fala Mano Parece que o cara quer ser diferentão Eu não Eu vou contra a maré, cara Quando tá todo mundo dizendo Que tá bonito É a mesma coisa com o Horizon Horizon Forbid West Quem é o retardado Que vai falar Que aquela porra tá feio Você tem noção Você pode falar Pra mim tá normal O que eu já acho Que é meio recalco Mas beleza Beleza Entendeu? Agora alguém chegar e falar Que o gráfico do Horizon Forbid West Tá feio Mano Você precisa de tratamento Você precisa se tratar O seu senso crítico Tá lá Aí chega Bole um grau De olho nec da vida Caralho Que gráfico foda Revolucionário Não dá pra levar a sério Não dá Então Galera Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí O que vocês acharam A opinião dele O que vocês acharam Eu quero saber de vocês O que vocês acharam do Battlefield O que vocês estão esperando Você acha que os gráficos Na gameplay Vão estar o mesmo Na cinemática Que foi mostrado Comenta aí embaixo No vídeo Compartilha Pra que possa chegar O máximo de pessoas Possíveis Deixa aquele like gostoso Dando não grosso Platinado E se puder Vire membro do canal Pra estar ajudando Ainda mais Esse humilde Youtuber A estar crescendo Nesse mundão Pra gente possa estar Cada vez mais melhorando Aqui As coisas do canal Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis Tchau Tchau Tchau